Não tome decisões na tua vida quando você tá nervosa, quando você tá fora de si, surtada com ódio. Isso, ao longo da minha vida, eu aprendi. Eu sempre fui aquela pessoa, quando eu tava com raiva, incorporava a Janete Clare. Janete Clare é aquela escritora, né, de novelas, super famosa. Eu fazia isso, incorporava a Janete Clare e saía rasgando no e-mail. Escrevia uns tripões desse tamanho, inclusive na área profissional. Eu fazia isso. Aí eu escrevia aquele bando de coisa e depois me arrependi. Eu falava, a gente exagerei, né? Não precisava ter escrito tanto, não precisava ter transformado aquilo, né, num puta drama. Me arrependia. Com o tempo, eu comecei a entender que quando a gente tá nervosa, processos químicos ocorrem no nosso corpo. E a gente sai rasgando. Tem umas pessoas que são mais pavio curto. Tipo eu, não tenho muita paciência. Escreveu, não leu comigo, pau comeu, eu já tô logo machaculetada. Eu sou assim porque eu não tenho paciência. Mas eu aprendi que as pessoas não têm a mesma velocidade que eu. E não têm também a mesma velocidade que você. Então, muitas vezes, um recuo, um passo atrás, dá mais resultado do que você sair brigando, sair rasgando. Principalmente quando o assunto é relacionamento efetivo. Quantas meninas eu vejo aqui que, na hora da raiva, explodem. Explodem, terminam. Quando moram junto, pegam as coisas. Ah, eu vou embora. Pego as coisas, boto no carro e vou embora. Dois dias depois, se arrepende. Dois dias depois, tá comigo no WhatsApp, na consultoria. Falam, Fernanda, como é que eu conserto isso? Eu fui embora, eu terminei tudo. Mas eu não queria terminar, eu acho que eu exagerei. Eu não precisava ter feito isso. Como é que eu volto atrás? Então, é muito mais difícil depois você voltar atrás, depois da cagada feita. Então, vai por mim. Tá estourada? Tá com ódio? Para. Levanta, vai tomar um café, um chá. Vai, de repente, tomar um banho. Vai correr, vai pra academia. Sabe? Vai fazer qualquer coisa. Mas não toma a decisão de sair escrevendo e-mail. Sair rasgando no WhatsApp. Brigando, quebrando pau. Porque, fatalmente, você vai se arrepender. Você vai acabar dizendo coisas que você não queria falar. Ou que, talvez, não fosse interessante você falar. Porque, afinal, a gente precisa ter massa de manobra. A gente precisa ter umas cartinhas na manga. Então, sair vomitando tudo, entregando pacote assim. Acabando, fazendo um baita drama. Principalmente por causa de cisco, né? Sempre que nós somos mestres. De um cisco, a gente faz uá, uá. Então, veja, gente. Tá com raiva? Dá um passinho atrás. Não faça nada. Nada. Espere a poeira baixar. Aí sim, você calma, tranquila, serena, consciente. É a hora que você tem as melhores palavras. E é a hora que você pode tomar a melhor decisão. Ou você, por acaso, imaginou que Donald Trump, sabe? Vladimir Putin. Seja lá quem for aqui, a outra da Alemanha. Seja lá quem for, vai sentar numa mesa de negociação, nervosa, roendo as unhas, em surto, tendo ataque estérico. Nenhuma delas, nenhum deles. Nenhum deles. Muito menos você. Um beijo. Até amanhã.